E horas depois da divulgação do resultado das eleições nesse domingo, Guilherme Boulos apresentou uma notícia crime ao Tribunal Superior Eleitoral contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito reeleito da capital, Ricardo Nunes. Ontem à tarde, numa coletiva, o governador declarou que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar interceptou conversas de integrantes do Primeiro Comando da Capital, o PCC, orientando que determinadas pessoas votassem em Guilherme Boulos. Houve interceptação de conversas e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, mas não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Boulos. Ainda no domingo, a campanha de Guilherme Boulos protocolou duas medidas na Justiça Eleitoral contra Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Uma das ações, se resultar em condenação, pode levar à ineligibilidade de Tarcísio, de Ricardo Nunes e do vice, Melo Araújo, por oito anos. O governo de São Paulo comunicou que vai encaminhar ao Ministério Público as supostas cartas atribuídas ao PCC com orientações para os familiares votarem em Guilherme Boulos. Bom, Ana, deixa eu trazer porque essas cartas já foram publicadas pela imprensa, inclusive ontem à noite, já depois da declaração do governador Tarcísio de Freitas. Numa dessas mensagens publicadas pela imprensa, há a citação de que a facção não faz acordo com partidos políticos, mas que recomendaria, então, o voto no candidato do PSOL. O bilhete é finalizado com, abre aspas, agradecemos a atenção de todos, fecha aspas. E tem mais a citação de uma outra candidata, a Rosana Valle, que foi candidata a prefeita aqui na cidade de Santos, no estado de São Paulo, acabou perdendo, mas também havia uma orientação numa dessas cartas do PCC para que não votasse, então, em Rosana Valle, ela que foi candidata pelo PL à prefeitura de Santos. Bom, Paula, o brasileiro já conhece, né, aquela história dos diálogos cabulosos, né, a ligação do PT com, a ligação que eu digo ideológica, né, não estou nem afirmando ligação direta, mas a ligação ideológica aí do PT e seus satélites com essa turma, com a bandidagem, é conhecida. Nós ouvimos naquele áudio, né, dos diálogos, né, com o PT, a gente tinha diálogos cabulosos, não era isso? Não foi isso que a gente ouviu? Agora, o governador Tarcísio está falando de um serviço de inteligência da polícia, não é que ele esteja confabulando ou achando alguma coisa. Como governador de São Paulo, ele tem acesso a esses relatórios que são, que vêm exatamente dos serviços de inteligência da polícia. Então, o que nós vamos assistir agora é mais uma tentativa de judicializar a política, porque ai, 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 estamos perdendo o território. Acabamos de mostrar um segmento inteiro aí de Paulo Pimenta, Glaze Hoffman, Quaquá, aliás, né, Quaquá, Fufuca, é o Brasil. Quaquá, Alexandre Padilha, todos num momento de reclamação absoluta, que estamos perdendo o protagonismo, que estamos, que o PT precisa parar de errar, que não fizemos aquilo que nós esperávamos. Ou seja, o diagnóstico já foi feito. E agora, qual é a ação? Se nós não conseguimos vencer nas urnas, então vamos seguir a cartilha que eles vêm seguindo nos últimos anos. Vamos lá bater na porta do papai Alexandre de Moraes, do Barroso, do TSE. Olha, a gente está perdendo, eu não gostei do que eles falaram. Você pode tornar inelegível esse, 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 esse? Essa é a artimanha. É isso que vai acontecer. Agora, essa reclamação toda, de todos eles, para levar aos próximos passos do plano, que seja a vontade de tornar inelegível no estado de São Paulo, ou em qualquer outro estado, ou no Brasil, é sempre a mesma coisa. Precisamos tornar o meu oponente inelegível. De novo, Paulo, um pequeno parênteses aqui. A mesma coisa aconteceu aqui nos Estados Unidos. Foi mais de um ano tentando tornar o ex-presidente Bolsonaro, perdão, Donald Trump inelegível, para que ele não concorresse agora. Não deu certo, porque aqui não tem uma Suprema Corte ativista e não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Não existe isso aqui. Mas o modus operandi é o mesmo. A esquerda não gosta da agenda apresentada, que se comunica de maneira muito orgânica com o eleitor e que faz com que o eleitor vote numa agenda conservadora liberal. Então, agora eu vou bater lá no judiciário para ver se torna essa gente inelegível, porque, segundo o Quaquá, o PT precisa parar de errar. Bom, Silvio, só para a gente esclarecer aqui para quem nos acompanha, trouxe a informação então que Guilherme Boulos gastou quase 50 milhões de reais a mais nesta campanha e perdeu mais uma vez. Mas, segundo o TSE, a campanha de Boulos arrecadou 81 milhões, já foram gastos 57 milhões. Quer dizer, a conta pode ser ainda maior a diferença entre 2020 e 2024 com o mesmo resultado, ou seja, a derrota de Guilherme Boulos em São Paulo. É, eu acho que esse é o dado, Paulo, é importante mostrar a cifra. Mais de 81 milhões de reais é dinheiro que ele tem à mão para gastar. Ele tinha, ele tem que pagar as despesas, né, da campanha dele. E mais da metade desse dinheiro foi do PT. O PT entregou de presente para o Boulos 81 milhões de reais para um candidato do PSOL, que, aliás, até ontem sequer podia receber dinheiro de empresas, né. Pois bem, 81 milhões de reais, uma campanha caríssima, muito mais cara do que a eleição anterior e com um desempenho sofrível.